O nosso tópico número 1 sobre vença com a estratégia dos grandes mestres é esse aí, eliminando o defensor da casa fraca, ou do nosso posto avançado, como queremos chamar. Então vamos abrir o nosso tabuleiro e vamos ver sobre esse tema que é o defensor da casa fraca. Então galera, para mostrar isso, eu quero exibir uma partida para vocês. É uma partida do Smilovic com o Rudakovsky. Essa partida eu acho muito instrutiva, não é uma partida longa. Eu vou mostrar algumas partidas hoje e algumas posições, até para não ficar tão longo, e nosso foco não é tanto na abertura, mas para você saber como que surge um tema de posto avançado, isso aí é muito importante. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar algumas partidas para vocês saberem como que surge um tema desse, e também como você pode aproveitar, certo? Essa partida aqui, o Smilovic está de brancas, um ex-campeão mundial. Jogando aqui é 4, C5, uma abertura siciliana. Cavalo F3, E6. D4, C por D4, cavalo por D4. Uma siciliana aberta, aqui pode cair em várias posições siciliana. Siciliana Kahn, Siciliana Nárcia, GV Nink. Então tem várias variantes. Não é isso o foco de hoje, tá galera? Cavalo F6, cavalo C3. D6, B2, C7, Roque, Roque, B3, desenvolvimento comum. F1, sigo aqui com o cavalo C6. F4, Dama C7. Dama E1, que é um lance que geralmente permite a dama sair no tabuleiro, permitir sair aqui pela ala do rei, permitindo algum ataque. Aqui tem um cavalo captura, piscaptura e E5. Então agora a pergunta pra vocês é, onde está nosso posto avançado agora? Qual casa que está nosso posto avançado aí? Opa, bom dia pro Valdomiro. Bacana. Olhando essa posição agora, você já sabe onde que está o nosso posto avançado. E a partir daí, todo o jogo vai ser voltado pra isso. Pode tomar cuidado aí que o posto F5 tem sempre o G6. Mas é um posto, um possível posto que pode ser aproveitado. Mas não é o principal. Aí o Gabriel mandou D5, o Icaro mandou D5. Então o que acontece, galera? Em algum momento, isso aqui vai acontecer na sua posição. Em algum momento vai acontecer, esse posto aqui vai estar liberado pra você. Então com isso, o que acontece? Então a gente vai verificar agora que nosso título está errado aqui, né? Vou tomar o título aqui pra vocês, né? Isso, agora está certo. Então, o que acontece? Numa posição dessa aí que está aparecendo, nós temos a seguinte situação. Agora nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos uma estratégia. E a partir daí, você vai jogar tudo em cima dessa estratégia que está aí, que é o ponto D5. E dessa forma, você vai conseguir aproveitar bem sua posição. Então aqui o que aconteceu? Ele jogou aqui com o Bispo E3. E aqui agora, o jogador de pretas... Eu não quero falar pra você assim, esse lance perde. Eu falo, fazer esse avanço E5 perde. Não quer dizer que perde, tá galera? O que acontece aí aqui, é que as pretas podem aproveitar esse ponto também. Mas hoje, eu vou mostrar só o lado de você aproveitar. Não vou mostrar o lado de como você joga com a debilidade, entre aspas assim. Mas quando você está com a debilidade, o que você tem que fazer? Você tem que colocar peças defendendo o ponto. Por exemplo, o ideal aqui, era fazer Bispo D7 e Bispo C6. Pra algum dia tentar o avanço D5. E se livrar da debilidade. Esse era o lance. Então, o que aconteceu? O jogador de pretas fez o lance Bispo E6. E esse lance, parece ser bom, porque faz essa ideia que eu falei, de defender o ponto. Mas, aqui, as brancas podem aproveitar isso aí e começar já a tentar tomar controle de D5. Então, aí, vai o nosso tópico aí de agora. Que é você eliminar o defensor da casa fraca, ou do posto avançado. Então, que lance aí que você pode fazer que elimina esse Bispo da Defesa de D5? Tem um lance que você pode fazer aí, e você vai conseguir eliminar esse Bispo da Defesa aqui de D5 agora, nesse momento. Porque esse lance, ele acabou sendo um erro. Exatamente, Icaro. Exatamente. E o que acontece? Exatamente, Edivaldo. Muito bem. Por quê? Se você, agora que você sabe o tema da posição, você sabe que você tem que eliminar as peças que estão lá nele, então, você tem que começar a tirar mesmo as peças que estão ali defendendo. E aí, surge o lance F5. Aqui, o jogador... Então, Paulo. Você fala de jogar cavalo D5. O que acontece é o seguinte, quando você tem um posto avançado, a ideia não é você simplesmente colocar o cavalo lá naquele momento. Tem o momento certo para você colocar ele lá. Então, o que acontece? Então, o que acontece? A gente não sai jogando as peças na casa fraca assim, sem mais nem menos. A gente faz o seguinte. A gente quer colocar o cavalo lá, mas de maneira que sobre o cavalo lá. Eu quero sobrar esse cavalo. Eu não quero trocar ele aqui. Porque se eu trocar o cavalo, por exemplo, aqui eu vou até perder um peão, tá? Mas só para ilustrar. Eu perdi a casa fraca. Eu não tenho mais a ideia do cavalo chegando lá. Porque eu perdi o meu controle da casa. Então, aqui, o objetivo é eu chegar com o cavalo D5, mas sem que o cavalo dele esteja aqui. Então, eu tenho que começar a tirar os defensores aí da casa. E o F5 tira um defensor. Professor, aqui, segundo os comentários que teve, era melhor ele ter aceitado o erro, ter jogado com o bispo D7 e o bispo C6, ter perdido um tempo na posição. Mas aqui, o jogador não quis fazer isso e jogou o lance bispo C4. E esse lance aqui, ele dá uma concessão posicional. Dá uma concessão posicional. Para quem já estudou sobre bispo bom, bispo ruim, a gente pode até trazer esse tema algum dia. Esse bispo das brancas é o nosso bispo ruim. Porque ele está travado pelo peão central. E esse bispo das pretas é o bispo bom. Então, o que acontece? Trocar esses bispos já é um erro posicional por isso. Por esse primeiro ponto já é um erro posicional. Então, trocar ele já vai ser bom para as brancas por isso. E segundo, esse bispo é o guardião da casa D7. Ele tinha que estar aqui em C6. Então, faz todo sentido do mundo capturar o bispo em C4. Aí, dá uma captura. E agora, é o nosso lance-chave da posição. Eu quero fazer cavalo D5. Mas eu não posso fazer agora, porque o cavalo está capturando aqui em D5. Então, vou fazer uma pergunta... A pergunta para a posição, aí fica mais fácil de você responder. Qual o lance que eu consigo tirar esse cavalo de F6? Qual o lance que eu consigo tirar o cavalo de F6? Eu preciso eliminar esse cavalo de F6. Com qual o lance que eu faço isso? Eu não vou dar um lance aí. Vamos ver as alternativas aí. Galera que chegou agora, não esquece de deixar aquele nosso like ali para ajudar o vídeo. Aquele like emprestado. Você deixa o like por enquanto. Se no final da aula você não gostar, você tira. Mas me dá o like agora só para me ajudar mesmo. E se inscreve no canal também, que isso é importante. Opa, aqui a galera mandando bispo G5. O Walter acho que digitou só a casa errada, talvez. Acho que é. Só digitou a casa. Mas acho que deu para o bispo G5 também. Certo, certo. Boa. O Edivaldo mandou um ponto aqui que é importante. Todo mundo está mandando bispo G5 e de fato é bispo G5. Então, parabéns aí galera, mandou o bispo G5. O que acontece? Esse bispo aqui que sobrou é o nosso bispo bom. Mas, o que aconteceu aqui é o seguinte. Esse bispo é bom, mas o que acontece? Nós temos um plano estratégico agora. Nosso plano é entrar com o cavalo em D5. Esse é o ponto forte da posição. E o bispo que está sobrando dele é o bispo ruim. E eu vou entrar num jogo de cavalo bom contra bispo ruim. Poderia fazer uma aula só disso, tá galera? Mas não é tanto o foco. O foco hoje é ensinar você a explorar esse ponto fraco aí. Em D5, pontos fracos aí com o cavalo. Então, não faz tanta falta você trocar um bispo por um cavalo agora. Porque o seu cavalo vai valer muito mais que aquele bispo. E esse cavalo aqui só vai sair daqui se ele sacrificar uma qualidade. E aqui a posição foi andando sozinha. Por exemplo, jogou o F8. Capturou o F6. Capturou. E cavalo D5. Aqui, só por curiosidade. Deve se perguntar isso. O lance de uma captura C2. Aqui tem algumas ideias, né? Uma ideia típica aqui seria a seguinte. Jogar a torre F2. Ele vai ter que manter a dama nessa coluna aqui. Porque aqui eu tenho uma ameaça tática já de cavalo entrando no C7. Vamos supor que eu jogue dama C6. Eu venho com torre C1. E quando a dama sair. Vamos supor que eu saia aqui para A6. Não sei, para A4. Eu já vou ter o cavalo... Aqui eu posso jogar B3 antes. E depois que a dama voltar eu jogo o cavalo C7. E aí eu dou um belo duplex aqui na posição. Então, não pode tomar em C2 por causa desse tema de duplo. Então, se capturar em C2 vai levar o duplo. E aí, claramente, a qualidade a mais vai valer mais do que o nosso cavalo. Sem dúvida. Porque aí eu vou conseguir explorar mais fácil a posição. É, como eu ia falar, é um peão envenenado aí na posição, né? Certo. Então, aqui seguiu com o bispo D8. O jogador não quis levar um cavalo captura com ideias de dama entrando, torre passando e tudo mais, né? Mas agora, esse cavalo aqui ganhou muita força. Porque ele permite um futuro avanço no F6. E a posição vai totalmente se abrir. Aqui jogou com C3, né? Igual o Renan falou, o cavalo virou um puro sangue, né? Geralmente o Everaldo Matsuda fala que esse cavalo aqui é um cavalão agora. Então, o pessoal costuma chamar esses cavalos aí com maior ênfase. O equino ganhou força ainda. Alguns falam que o cavalo virou um monstro e tudo mais. Então, vamos conhecendo aqui os termos do cavalo forte. Aqui jogou com B5. B3 expulsando a dama daqui. Dama C5, Reh1. Torre C8. E agora, a posição aqui ficou muito boa para as brancas. Porque as mulheres ficaram praticamente imobilizadas aqui. Não consegue atacar na coluna C, né? Depois que fez o C3. Não consegue mais explorar nada aqui. E agora começou a criar um tema de ataque. Que é com o cavalo aqui e cavalo passando. Quer dizer, cavalo aqui. Torre F3 e torre passando para H3. E foi o que ele fez. Ele podia fazer aqui o F6 imediato, tá? É um lance até que seria melhor. Mas depois de torre F3. A posição também fica muito boa. E aqui as pretas ficam totalmente na defensiva. Vou só passar os lances. Mas o foco não é tanto na conversão da vantagem hoje. É mais de você conseguir criar o ponto e usar ele. Estou aqui com o rei H8. F6. Aqui, depois de pegar uma captura, tem o lance de dama H4. E agora, o ataque fica muito forte, né? Se não capturar aqui, galera, fica muito mal, tá? Vamos para jogar um lance como o G6. Você entra com o dama H4. E você vai passar essa dama aqui. Vamos por G5, H6. Ou H6 direto. E a ameaça de mate é muito forte. Depois vai entrar com a torre aqui em H3. Então, fica muito difícil aí a posição para as pretas. E se o bispo captura, simplesmente pode tomar de cavalo. Fio captura e dama H4. E agora está chegando a torre H3 todo momento. E a posição foi mais ou menos assim que encerrou, tá? Depois aqui de captura, dama H4. Lances aqui como F5. Tem cavalo F6. E aqui o mate fica mais próximo ainda de acontecer. Está levando o mate em H7. E se capturar? Captura. Rei G8 tem torre G3. E aqui a posição vai colapsar muito rápido aí. Para o jogador de pretas. Não ficou com pouca defesa aqui. O cavalo tomou conta do meio jogo. Imobilizou praticamente o jogo inteiro das pretas. E ficou uma posição bem desconfortável. Vem aqui com torre G8. Cavalo para F6 agora com mate chegando em H7. Torre G3. Trocou. Trocou. Agora ficou uma posição completamente parada a posição das pretas. E aqui o plano de ganho é bem simples. É só passar a torre aqui pela coluna D. E depois dar o mate. Aqui na posição que está bem tranquilo de acontecer. Aqui seguiu com D5. Torre por G7. E aqui ele abandonou. Mas seguiria aqui com torre captura. Torre por D5. E não tem como evitar a entrada da torre na casa de D8. E aí a vitória está pronta aí do Smith. Bacana? Então o que acontece? Toda a partida foi definida aqui no início. Quando estava aqui na posição. Deixa eu voltar aqui alguns lances. Aqui. Depois desse avanço C5. Qual que é a estratégia do grande mestre? Ele já sabe qual que vai ser o plano de jogo dele. O plano de jogo dele é o controle da casa D5. Então ele já tem aqui um plano em mente. Que ele precisa eliminar os defensores. No caso o cavalo e o bispo. E eu preciso colocar meu cavalo em D5. Então quando você tem um plano. É diferente de você jogar. Eu posso brincar assim. Você está contando os grãos aqui. Para saber o que você vai fazer. Você não vai ter que contar grão nenhum. Você já está aí com o plano pronto. Com a estratégia pronta. Você já sabe o que tem que fazer. E essa que é a estratégia dos grandes mestres. Eles conhecem a posição. Eles conhecem várias posições desse ponto. Então se você pegar uma base de estudo deles. Vai ter várias partidas nesse ponto. Então eles sabem muita sutileza do que a gente. Então isso que faz a diferença. Quando você conhece padrões estratégicos. Você não vai jogar uma posição. Olhando. O que eu faço agora? Não sei. Vou tomar o piano aqui. Parece legal. Vou tirar um bispo. Vou trocar. Vale três pontos. Vale três. E você começa a jogar. É sem nenhum acordo com a posição. Você joga por jogar. E aí quando você tem um plano estratégico. Você faz as coisas acontecerem de uma maneira muito mais bacana.